E aí, tudo bom? Tudo! Prazer, eu tô todo mundo estudando. Eu fico feliz aqui, né? Saber de todo mundo. Olha a coisa bonita aqui, ó. Tá vendo? Pois é. Inglês, hein? Exatamente. Que bacana aí. Muito bom. Todos estão aqui presentes. A gente fica muito satisfeito em poder vê-los. Saber que aqui agora a escola, né? Nesse nível, nós preparamos pra vocês essa escola. A gente fica feliz em poder vê-los. Que tal o futuro da gente? Que tal o futuro da nossa cidade? E é exatamente a educação. Aqui é o caminho. Vocês já estão chegando. Vocês já estão mais da metade, praticamente. Só a educação vai dar uma profissão. Aquilo que muitas vezes os pais de vocês não tiveram. Porque não tiveram a oportunidade de serem educados. De ter uma escola nessa qualidade. Climatizada, com carteiras novas. Que vocês devem preservar. Isso aqui é patrimônio de vocês. É patrimônio. Selem. Quando sair daqui, deixa a carteirinha arrumada. Enfileirada. Deixa a escola limpa. Que você ajuda a auxiliar de serviços. Então, se tiver tudo limpinho, não tem problema. Toda alinhada. Tudo arrumadinho. Amigos. Compreens estudando. Para o futuro de vocês. Nós temos que nos preparar. Para competir. E é verdade. Porque o EME, professora. É competição. De conhecimento. Não é verdade? Não é verdade? Você vai fazer medicina. Vai competir com a escola privada. Vai competir com... E assim por diante. Então, você tem... E nós estamos buscando isso. Na nossa cidade. Preparar nossos alunos. Para competir mais nele. Fazer medicina. Notologia. Direito. É... Pedagogia. E outras coisas mais. É isso que estamos buscando. E só depende de cada um. De vocês. Só depende de cada um de vocês. Não é verdade? É. Querer é poder. Quando se quer. Se consegue. Só não consegue o preguiçoso. O pessimista. Mas quando alguém coloca. E diz. Eu vou vencer. Eu vou estudar. Eu vou conseguir. Eu tenho determinação. Eu sou perseverante. Consegue? Consegue? Nós conseguimos estar aqui. Vocês conquistarão. Tudo. Que tem na cabeça. Que vocês alunos. Com certeza disso. Então parabéns. Parabéns ao professor Jovan. Aos nossos professores. Pelo comportamento de vocês. Continuem. Estudando. Isso aqui é o caminho. Do futuro de vocês. Tá certo? Respeitem. Respeitem a professora de vocês. Respeitem os pais. Cuidem. Do que é de vocês. Cuidem da escola de vocês. Respeitem o professor de vocês. E zelem pelos seus pais. Respeitem. Seus pais. Respeitem os mais velhos. Tá bom? Parabéns. Deus abençoe vocês. Um abraço para todos. Tchau. Tchau.